Olha, uma história que me marcou no UvaTalents, eu acho que eu fui ali naquele momento final, que tava chegando o fim do programa e a gente já tava, todo mundo ali tava bem amigos e tal, e a gente participou de um workshop pra gente se preparar pra apresentação, que eu me lembro, e aí eu não tava conseguindo render, eu não tava conseguindo me soltar muito bem, tanto que o Zepp, um dos jurados, ele falava, cara, você tem que se entregar mais, vai mais, todo mundo tava conseguindo desenvolver bem, e eu ainda tava meio preso, meio contido, e a gente tinha que escolher uma música pra gente apresentar no final. Eu tava com uma música na cabeça, levei a música, e aí eu achei que ficou ainda meio preso, meio de ano, e eles sempre me dando um toque, cara, você ainda pode ir mais, você ainda pode se entregar mais. E o que que eu fiz? Eu resolvi, tipo, em cima da hora, sei lá, um dia antes da final, mudar a música que eu ia apresentar. E eu falei com eles, olha gente, desculpa, eu sei que vocês me daram os conselhos e tal, mas eu mudei tudo. Aí a gente falou, não, tudo bem, fica à vontade, faz lá, mas não se esquece de trazer a sua verdade e tal. E foi isso, eu trouxe o Tempo Perdido do Legião Urbana, que eu acho que foi uma música que ela é muito de instinto, de coração, e era o que eu tava pra oferecer, meu coração lá na apresentação, acho que foi isso que me marcou muito. O lance de eu ter arriscado, e os conselhos que eu recebi, tanto da amizade que a gente criou com o pessoal, dos outros participantes, que a gente acabou virando amigo, eu acho que isso tudo me fez, tipo, cara, eu vou falar a minha versão da história, vou com o meu coração e pronto, acho que foi isso. Então, acho que isso que me marcou bastante no Batalha. Tchau. Tchau.